Cura, cura, cura! Cura, 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 cura! Cura, 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 cura! E ativem o sininho pra saber Quando vai ter vídeo Mas é todos os dias Meio dia e 18 horas Já teve vídeo meio dia Esse é o vídeo das 18 horas Eu ainda não tenho O spray fofinho dela Porque é bem difícil de conseguir Tem que Tem que matar 4 na ult dela Aí tem que tá muito treinadinho E aí skin Com essas melhorias Eles não tem a menor chance Tá aí ó, o like também 5, 4 3, 2 1 Os adversários estão atacando Tá aí, eu já ia As manhã Cuidado com esse aqui Inimigo abatido Então a Carlissa já dançou Agora já tô bem, melhor Pra que a pressa? Morte de grão Era disso que eu precisava Ameaça neutralizada Ai, cura nós Por favor Aí boa É morrer de novo Vai, Carlissa Ai, a maldita Carlissa Pegou Ah, maldita Então A Kiriko Se teleportou pra mim Mas não me curou Ai, que graça Eu não gosto Achei alguém Nem pra jogar habilidade Ali pra me deixar Imortal Enquanto ela me curava Você não vai socorrer Aí vai dar Ninguém se mexe Droga Falei, cara Rantar não dá Rantar não dá Não me peça pra jogar com o Rantar Você chama ele de Wrecking Ball Não me peça pra jogar com ele É só firula Estou indo Detenha a carga A tropar aqui Pô, aí eu tô Sem jogar Tô sem jogar Com ela Desde o Halloween E o cara me pega O Rantar Tentaram não, cara Talvez eu precise mudar De estratégia O Rantar Tentaram Tentaram já afundando Cara Sem tanque E aí E aí E aí Muita atenção Cura, cura, cura! Carmeça com a incrível pontaria dela. É isso aí, pega a Brigitte e espanca a maldita da carnes. Mas ela voltou para lá, cara! Ah não! Boa! Peraí, tu não sai tão cedo. Isso aí! Bata a carniça, não dá uma morte. E o Bation puxou a habilidade dele bem na hora. Aí é brabo demais. Não tem não! Obrigada! Vou me atribuir o favor. Não deixa eu cumprir a culpa. A vida aciona! Escura! Acabou que eu posso te abandonar. Eu te protegerei. Está se sentindo, meu amor? Meiras e perigo! Chocou! Deixe o dragão consumi-lo! Ah! Eles caem! Um após o outro! Eu assunto você! Assiste o seu destino! A ideia é levar vocês para casa em segundos! Quebra! Não tem que ser! Não tem que ser! Cura! Cura! Alguém me cura! Cura! Preciso de reparos! Chega! Ei, seu esticando! Não! Não! Eu estava indo! Eu estava indo! Estou muito seguro! Quebra! Ah! Eu esticando! Eu solto! Bate um camperô ali, o maldito. Bate um camperô ali, cara. Eu não vi que ele passou e ficou indo. Eu não vi o camper. Eu não vi quem é que ele era feliz. Isso acaba agora. Resfriando. Ninguém sobe com isso, só 10 segundos. Não levanta. Vitória. 5 mil de dano, 19, mas assistência também conta. 19 kills. E morri sete vezes, tá? A maior parte foi por esse bastion. Vocês estão vendo só, não se enganem com esses caras que fazem vídeo na internet dizendo 50 kills. No Overwatch toda assistência que converte para kill conta como kill. Então, por favor, deem like para dar uma força para o canal e para a série e ativem o sininho para saber quando vai ter vídeo. Mas a gente retorna amanhã.